Este é o Seasa Minas de Uberlândia e aí você vê à direita BR-050 chegada de Uberlândia para quem está vindo de Uberaba do estado de São Paulo e aí você vê o viaduto Tereza Jabur Braga que passa aí sobre a avenida Segismundo Pereira aqui na cidade de Uberlândia e por aqui tudo continua na mesma ali o canteiro central quando Paulo Vitor veio a primeira vez haviam três profissionais trabalhando quando eu retornei 15 dias depois tinha um profissional trabalhando agora o canteiro de obras está completamente abandonado tem lá as duas vigas que serão utilizadas para colocar sobre aquelas pilastras que você vê de uma margem a outra e aí promover a duplicação desse viaduto que é extremamente importante em Uberlândia porque o que acontece? olha lá o tráfico de veículos à esquerda mostra lá Kevin olha só a quantidade de caminhões, carros, carretas que estão vindo do estado de São Paulo alguns que estão indo para o sudoeste goiano centro-oeste de Goiás outros que vão acessar a BR-050 e vão seguir Araguari, Brasília e por aí afora e ali a pista ela tem um estreitamento ela tem um estreitamento e sobre o viaduto Tereza Jabu Braga a situação se complica ainda mais você vê nas imagens do Kevin que o guarda-rei lá em cima está totalmente destruído muitas partes se quebraram por conta de impactos de batidas de caminhões, de carros, de motociclistas e muitas vezes pedaços daquele concreto caiu sobre carros e motociclistas provocando acidentes sem precedentes aqui nesta localidade do viaduto Tereza Jabu Braga obra do governo federal obra que foi começada mas nunca é concluída sequer sequenciada e quem passa de outras cidades por esta localidade aqui simplesmente vê a imagem de mais uma obra abandonada na cidade de Uberlândia e aí e aí O que é isso?